A gente não lembra o que a gente tava fazendo aqui na ultima parte e a gente tava jogando né Ah é, a gente tava indo pra cima do Hakkart e tentando matar aqui o nosso amiguinho lagartinho né E eu ter que devastar essas joias em volta aqui Eu sei que tem um exército deles marcado em algum lugar aqui Mas minha guardação tá machucada ainda então eu tenho que tomar cuidado pra onde eu vou Dá pra ver se tá aqui Parece estar aqui, então eu vou pra cidade congelada O Taurox Devastar essa bagaça aqui Aparentemente o Lord Crow que tá aqui então vai ser um pouquinho chato se matar ele Mas é só o Taurox encostar nele que tá tudo certo Então vamos lá, vou salvar de novo que ele que se salvou Tá valendo as unidades Tá aqui, vamos atacar Ficando aqui na esquerda por enquanto, depois a gente vai lá pro meio Que é só pra eles não colocar arqueiro lá, se bem que o arqueiro do um lagarto é bem fraquinho né Dá pra gente ficar aqui sim, só a Toei que machuca O Taurox que tá aqui no vídeo de vanguarda pode ir lá Vocês aqui pra pegar a torre Dois aqui E aqui E aqui Sim, eu tô devendo os olhos do Kalanga, tô ciente Mas eu preciso começar com o Taurox E começa aqui, vem pra cá Vem pra cá Taurox aqui Pra quebrar o portão Vem só o Minotauro comigo aí No portão quebrar e tudo certo Ah, deixa eu ver o que as minhas habilidades fazem agora aqui né Perde de munição e tira alcance Isso é sinistro Tenho atenção Plow Perdei metade da munição Nossa E essa aqui, sob o ataque da lua Você pode buffar uma unidade, dá 40% de dano por frente da arma Mas nem se avisa, 40% Primeiro porcento de dano da arma Inabalável Uau Uau Apenas uau Isso aqui em qualquer infantaria causa um estrago Fica aproximar um pouco que eles estão com frescura, vou colocar a escada Tá, já tá quase quebrando aqui então Chega perto aí, monstrinhos Cadê o sapão seco? Não sei onde ele tá, mas vamo entrar A gente morreu que tá aqui nesse cantinho isolado? Tá bom né Vou buffar um minotauro Olha os status do minotauro, atenção hein Olha lá Noventa e três tá corpo a corpo por cento e setenta hoje do milhar Nossa velho E dura 40 segundos? Meu amigo Alguém segura essas peças agora E aí tá lá, os caras que estão zoando aí velho Ficou puto, só porque eu falei isso, ficou puto Tem alguém jogando explosivamente aqui né Vocês Tirei munição deles Por exemplo por que eu perdi a munidade aqui? Huma Tirei 3, dizer, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19. Ué, a humanidade meia desapareceu. O guerreiro saura de escudo... Está dominado meio já, terem que conseguir esses tantos monstros, não sabe como é. RK1, boa tarde. Acabou a munição de vocês ainda? Acabou agora. Taurox, 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 Taurox! O Lorde Crook chegou aqui no meio, qualquer explosão que eu jogar vai machucar eles. Pegue o Lorde Crook, Taurox. Não foi uma fantasia minha aqui. Deixa eu ver. Apenas são vocês aí que estão quase morrendo. Só vai, 87 da cor para a cor para a fantasia. Faz o estrago aí. Cheguei nele. Cheguei nele. O meia é nosso. Volta aqui vocês que estão se dando a morrer. Mas já desistiram. Parece que a escritaria foi aqui, foi indo para Caan e Camaleão. O que é isso? Como que pode? Ah, você vê que acho que a explosão do Lorde Crook pega na muralha também. Pode ser isso. Olha aí, quantos que ele matou? 67? Talvez. 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 Talvez seja ele. Sai todo mundo de perto aí que o Lorde Crook está motivado. Deixa só o Taurox e o Gorgon jogar ali. Pode voltar até o Gorgon. Deixa só o Taurox resolver. X1 do Sapão C aqui na balada. Só derrubar ele da cadeira, Taurox. Taurox. Boa! Adeus Sapão Seco. Ele pode colocar para você. Ele pode colocar para você. Atenção! Um desse minotauri aqui. Posso pegar dois desse minotauri agora? Não, pegue dois. Posso pegar um Saigur também. Tira esse cara aqui e põe um Saigur. E tira esse cara aqui e põe outro Gorgon. O exército vai ficar um monstão blindão, velho. Vamos aumentar a reposição. Próximo exército, Jirkneve, que está aqui vindo em direção aos homens lagartos, né? Do Masdamundi. A nossa pedra que está aqui. Aparentemente só falta a cidade aqui do Masdamundi que dos portões caídos, então... Masdamundi, estamos em guerra. A Horda de Taurox chegou pra você. Devasse por dinheiro. Devasse por dinheiro. Devasse por dinheiro. Devasse por dinheiro. Eu vou fazer a campanha do Mortal com eles? Então, Spizer, é que eu só vou postar uma no Youtube, né? Eu vou postar do Vortice. Mas eu posso jogar por diversão depois dos Muitos Mortais aqui na live sem ter que gravar. De boa pra mim, velho. Não importa não. Já estou com um monte de campanha pra postar mesmo. A Horda de Taurox! Jirkneve, sim! E agora... Maja que eu ataquei, né? Jirkneve, já mexi. Thomas. Então eu terminei em paz as regiões aqui do... Do Malakito aqui, né? Falta devastar essa daqui da garganta. Vem pra cá. Tem o exército da Moira aqui. Provavelmente eu vou ter que lutar só porque é a Moira. Não, eles são morrinhas! A Muita! Éa, ela tem que ir de boa! Levasta! O dia seguinte a gente já leu, né? Subjugos do Guii também. Pode ir voltando aqui porque o Malakor. Levasta aquela cidade ali de trás, né? Então pode ir pra cá, para Irã dos Ursos. Aí coloca agora... Deixa eu ver... Vamos buffar a cria do caos. Cadê as crias do caos? Minotauro... Aberrações mutantes. As mutações conferidas pelo deus do caos aos seus seguidores podem parecer horrendas ou sulistas. Mas tais dádivas são valorizadas. Olha os rios de sangue, olha o que você viu. Que isso? Vontagem dos deuses do escuro. Esse campeão foi possuído por uma visão apocalíptica de ódio absoluto, fazendo proliferar a vontade dos deuses do escuro. Ok, defesa cor para cor, liderança constante para quem está em volta dele. Que isso aqui eu tô ligado que é de corrupção, essas lavinhas aqui, não é o rio de sangue não. Você já foi... Malagor. Nós estávamos indo para a Kaelra aqui, né? Para conduzir o Eutópsis e devastar esses aqui em volta, então. Kaelra. Ordarnef! Ordarnef! Por que? Pode devastar. Pode devastar. E vamos agora para o fim de da Graca ali em cima. Que também faz parte. Põe onde eles têm recrutado, né? Melhor. Ahn... Põe esse aqui para tirar menos... vigor da galera que eu testei abrigando. O que mais falta? Acho que o Malagor era o ultimo. Era para ser uma pedra de rebanho, nem tanto. Esse era o ultimo que eu podia montar de exército, né Malagor? Só para confirmar aqui? Ok. Tem que chegar aqui para ativar mais um exército. Eu espero que tenha para aumentar mais de uma vez. Estou juntando meio que para isso. Eu nem vou gastar esse aqui agora que eu tenho de temor, porque é 1750 para melhorar, não é? Cadê? 1500. É, eu não vou gastar não. Malos, lâmina escura com sua lâmina escura. O que você quer? Paz? A gente chegou em 0 de relação como se eu estou atacando direto seus aliados, quer dizer... Por que eu estou força 2? Porra é essa? Quem roubou meu top 5? Quer dizer, meu top 1. Eles atacaram aqui com 2 stacks a minha pedra de rebanho, no passo do fogarão gratuito. Eu acho que dá para defender. Vamos ver. Vamos tentar destruir esse primeiro exército deles antes que o reforço deles chegue. Eles também tem arpias. A nossa arpia parece ser um pouco melhor que a deles. Só que eles tem 3 e eu tenho 2. Não sei porquê que os besti-gor não tem um vídeo de vanguarda. Tinha que ter. Pode acertar aqui, aqui e aqui. Tem que ver antes de ter godonte aqui. Vocês me notaram, vocês jogam na infantaria deles aqui. Vocês aqui também. Tem. Tem o squeak explosivo aqui, né? Tenta acertar o squeak explosivo antes que ele exploda. Ele não tem muita vida, tem? Não. Talvez é para matar ele antes de explodir. Tá, minhas 2 arpias vão nesse cara aqui. Vocês três para cima aqui e vocês vêm para cá. Espera um pouquinho para avançar com vocês, senão os bichos vão explodir vocês. O que é que vocês aqui estão fazendo? É um pouco mais bonito. Vamos lá. E é um pouco mais bonito, né? Do que você vai começar a chave para dar a vida. Eu vou dar a volta de um todo. Eu vou pegar uma raseira! Vai ficaria uma das palmas. É um pouco mais bonito, né? O que eu vou fazer aqui é um pouco mais bonito. O que é o que é o que é o que eu vou fazer. Temos que jogar um minotado nele para ele explodir na gente. Vai ter que explodir alguém. Boa, explodindo um minotado. Safe do Safe. Pode ajudar que vocês estejam indo por frente. Apesar a pia dele já meio que correu. Kain, me desculpe! Alguém derruba esse dinossauro! Cai eu acho em. Beastman! Barulho! O que tem aqui? Lonsetas vai atrás. Faculdade! Meus dominadontes vêm para cá. Em direção dos arqueiros dele. Está todo mundo ali atrás escondidinho. Acho que eu não estou vendo eles se organizando. Arqueiros podem virar todos nessa medusa aqui. Está aqui a balada atirando a gente. Agora um para cima loucamente. Vamos lá! A medusa correu. Pode deixar ela correr. Fica com a torreza. A medusa correu. Fica com a torreza. O Kárty. O Kárty está aqui. O Kárty está aqui montando o que? Carrojo flageló. O Kárty está aqui! Deixa o Kárty passeando a carrojo dele aí. Quero que ele veja o exército dele caindo. Todo mundo na ida que ta fugindo aqui. Agora que ele ta correndo atrás dele, sem tigores. Se não é tão bom assim, Hakkart, é um fracassado. O senhor das feras que não consegue domar homens feras. Quero! Beastman! Beastman! A gente já discutiu isso aqui, os homens feras são os únicos que tem ensino superior. Eles e os Femirs que ficam gritando faculdade. Eu joguei de império algumas vezes e nunca ouvi o império falando faculdade. Joguei de Femir, joguei de uma esfera, os caras só falam de faculdade. Os outros estão preocupados. Mato que der desse ai que ta chegando na linha mesmo, então... Espero que o cara esteja bem ai agora, mas não esquenta cara. Aparece quando da ai, não se sinto obrigado de forma alguma aparecer nas lives. Se não deve aparecer, tudo de boa, velho. Plitos! Tô bem mano, tamo aqui nas campanhas novas né, brincando. Finalmente né, finalmente. O cara me saqueou a campanha inteira, velho. Só pra declarar guerra agora. Vamos lá, uma esfera contra uma esfera. Minha esfera parece ser melhor. Mas vamos ver. Que isso? Cães de guerra? Eu vou focar as flechas nos minotaures deles, que é a unidade mais chata que tem aqui. Vocês podem correr atrás dos cães deles pra mim ali. A infantaria já vai ter que atacar deles de cara. Pera que aqui eu não tenho vestibulares. Mas ta safe eu acho. Vocês podem me ajudar a pegar os cachorros rápido ali, já que vocês tem vídeo com a guarda. O antigo eu vou ajudar a pegar os minotauros. Ahn, você tem uns cachorros aqui na direita aí eu vou pegar. Eu vou tirar as arcas dele por enquanto aqui ó. Aí vocês vão pegar os cães de guerra. Pegar os cachorros aqui. Vamos correr aqui em cima dos minotaures deles. Acho que vai dar ruim, mas beleza. E vocês podem também ir nos minotaures pra dar uma apoia aqui. Que o bagulho fica louco. Não? Nail! Fila! Solo punch! PELCENTAGOUS! FACUNDAGE! FACUNDAGE! Clipset! PURP! PURP! FAST! 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 É MUITO MINOTADO! PURP! PARTE! ض mudou! PURP! FAST! Só preciso matar minotauros, matar minotauros também. Eu vou passar para ficar bastante minotauros ali. Percebe aqui, persegue aqui. Percebe aqui. Será que não tem nenhum exército aqui perto para finalizar eles? Percebe aqui. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, não se preocupe! Eu não posso me salvar! O que é isso? 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 Pode acelerar enquanto a galera persegue Não vai dar para alcançar, mas talvez esse aqui dê Bom, quem está aqui fugindo ainda? Só tem um então já era Vamos devorar Finalmente minha renda não vai ficar negativa agora Aeeeeee, alegria O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas iremos lá em algum momento Dá licença que eu vi que passou um full stack aqui Opa, boa tarde senhor Não vai ficar Não vai ficar negativa Mas a gente não precisa lutar não Então... É, seria a batalha de busca do Impérios Mortais né? Que apareceu aqui agora Mas, como ele ainda não está lá E não existe essa região Pulou todas as etapas e foi para a batalha final aparentemente Coloca esse daqui Já botou o herói Wargo Não, que eu não recrutei mais nenhum Tem que recrutar Inclusive eu acho que o Malagor precisaria de 1 Eu consigo puxar daqui 1? Acho que eu tenho capacidade? Tem que aumentar a capacidade Inclusive deixa eu abrir aqui a fila de competência de vocês Pra lembrar aqui que eu estou devendo Porque eu tenho uns nomes que eu estou devendo não Pera ai Aqui o Gheragor Aí é o Costello Guerreiro Deixa eu ver se o Malagor está aqui Que a gente está perto dele Deixa eu colocar level 3 aqui Rapidinho Hmm, Malakith já apareceu com um exército aqui hein? Malakith ou Malakith É muito É muito É muito É muito Não da pra ficar emboscado aqui né? Bom, espero que ele pegue Pest Será que esse cara aqui consegue recrutar pra mim? O herói? Hum, mais rápido que o outro, pelo menos. Vem até aqui, ó, 10%. Não, que ponto do ritual, calma aí, velho. Aí, consegui esse aqui, level 3. Aqui pode ir pro level 4. Ó, minha renda finalmente não tá negativa, graças a Deus, uma esfera. Muito feliz. Campanha inteira com eles mexendo o saco. E o que falta que fazer o ritual aqui? Acho que nada, né? Tudo devastado agora. Então, concluir, conduzir o ritual, mais 40 pra gente aí. Fala, ó. Só falta um tequinho aqui agora, hein? Estamos com 311, eu preciso de 320. Qualquer ritual que eu fazer, já pega. Aqui acho que eu tenho que pegar a Rex o Atil pra compensar, de devastar. Porque senão vai pegar todas as coisas aqui de cima, aí não vai compensar em nada, né? A pontuação. Então, vamos avançando pra cá. Nem sinal deles. Avançando em equipamento escondido, que aí eles não vão saber que a gente tá aqui. Pra gente pegar a Rex o Atil, a gente volta e começa a ter bastante... Faculdade, faculdade. Sim, é isso mesmo que eu tô falando, Arthur, que eu tô devendo. Costela. Pra você, eu já mexi. Aí, no Passaturno, eu vou recrutar esse Wargore. Malagore, eu já mexi. E Tauróx, eu já mexi. Aqui só vou devastar a Chagrath, né? Mas... Mas, vim aqui rapidinho, vai. No Passaturno, eu faço isso. É de boa. Quero que eu tenho mais ponto pra chegar na última etapa aqui. Inclusive, eu coloco isso aqui pra você também, que essa skill aqui é muito boa, velho. O bagulho da lua. Não caiu com três eventos negativos diferentes? O quê? Confederação do Maleky ficou meio bocás. Sim, tadinho. Farejo Medos. Uma esfera com humanas florestas. Nenhuma raça civilizada ousa se aventurar sobre as copas sombrias. Pois sabe que o destino os demorará. É, amiguinho. Agora aqui eu posso pegar o Wargore. Vai esse daqui, ó. Fúria de Khorne. E aqui o nome dele é... Cadê? Costela o Guerreiro. Tripa, Costela... O Guerreiro. Esse aqui vai pro exército do Malagore. O Malagore. E você pode subir aqui pra ilha dos ursos. O Malakith teve a ideia brilhante de fazer um ritual agora, né? Genial ele. Esse aqui vai pro exército do Malakith. Hum... Inclusive, tava... Apareceu um vídeo recomendado no meu YouTube ontem. É que não aparece aqui na descrição do... Quando você recruta. Mas tem uma descrição na unidade. Que teoricamente seria essa parte que fica aqui. Ou na verdade é aqui, ó. Pera aí. Ah, esse daqui. Se vocês olharem aqui nesse Ogro de Duas Armas... Ele é um Ogro que usa duas armas. Tá escrito aqui em cima. Só que olha a descrição. As manópolas de metal pontiagudas deles podem partir os inimigos em pedaços. Ou seja, é menos coisa pra mastigar depois. Então essa descrição aqui... Ela não condiz com a unidade que ela tá colocada. Ou seja... Significa que tem mais unidades de Ogro escondidas em algum lugar do jogo. Que a gente não sabe ainda. Mas essa descrição aqui tá querendo dizer uma outra unidade dos Ogros aí. Que tá escondida de alguma coisa que usa manopla. A gente não tem nenhuma unidade que usa manopla. A gente tem pistola. A gente tem duas armas. A gente tem uma arma. Armas grandes e pistola. E cavalaria. Ou seja... Que reino dos Ogros tá chegando aí, velho. Cada vez mais a teoria vai se concretizando. Fica atento aí, gente. Fica atento aí, gente. Fica atento aí. Fica atento aí. Tome. Mortal dos Afetos, Rei das Trevas, Ficumbirá, Seja direito de uma espada, uma flecha, um poder de arcanjo das magias mais obscuras. Devotou o Malekite. Renda de Coimbra de Sarkis, mais 10%. A habilidade de passeio é Frenzy. Tá, vem pra cá. Como eu vi que ele tá tentando vir aqui pra... Ah não, na verdade eles... Devastaram aqui né. Mas eu vou fazer o ritual mesmo assim. Só falta uma cidade ele vai pegar. E aí show de bola. Agora a gente tem aqui... A capacidade de exército foi de 3 pra 4 né. E a gente pode então fazer a melhoria de aumentar exército. Então... A gente pode ter até 6 agora. Agora o negócio vai ficar louco, louco, louco. Malagor, pode colocar pra você... Isso aqui bufa Crê do Caos né. Tô usando bastante Crê do Caos. Temores e encantos. A pelagem emaranhada e impenetrável e as bojigangas defastas fazem os xamãs ululantes mais do que apenas viz. Mas incrivelmente difícil de ferir. Armadura mais 15, defesa corpo a corpo mais 5. E aqui... Ahn... Melhores que play eu 3. E agora... Ué, nada pra ter aumentado um aqui? Fico confuso agora. Porque eu tava nesse. Capacidade de exército 3. E aqui capacidade de exército 4. Buguei. Tem herói centauros? Não, Arthur. Não tem. Só por mod. E infelizmente esse mod não tá funcionando ainda porque tem que chegar a primeira DLC oficial né. Para os rapazes atualizarem. Bom, eu vou fazer aqui melhoria as capacidades de exército e tal. Aparentemente dá pra pegar de novo mesmo. Bom saber. E aí eu vou montar exército... Acho que aqui porque lá em cima tá de boa já. Vou pegar acho que mais um senhor das feras agora. Não, vou pegar mais um minotauros da perdição. Só peguei um né velho. E esse aqui já tem... Esse aqui já tem nome aqui também guardado. Que é o... Cadê? Javali... O Esquecido. Javali... O Esquecido. E aí você pode pegar aqueira do caos, você pode pegar arqueiro, cachorro... Normal de todo começo de exército que eu faço né. Por enquanto é isso. Taurox. Vem pra Chagrat. Firmar aqui que tenha uma brilhante dentro do confederar aqui. E já vamos indo ali pro palácio da ruína né. Aqui não tem mais nada pra devastar então conduz o ritual. E vamos rumo aqui agora... A leste de norte. Deixa eu abrir a cortina aqui. Vocês me enxergam agora que não tá batendo mais o sol na câmera. É, eu acho que não tá, deixa eu ver. É, não tá não. Ahn... Temor obtido em batalha mais 20%. Vamos fazer essa aqui. Que eu apesar de bastante temor pra aumentar a capacidade de Minotauros. E aqui... Vamos descendo aqui. Pra Rexoatio né, que é o plano. Tá ali ó, inclusive. Se eu pegar esse daqui não compensa. Se eu pegar Rexoatio... Aí sim, vai pegar vários povoados em volta deles. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai fazer. É... Thomas... Já mexi você. Já. Malagor... Também. Você também. Você... Tá indo em direção ao Malagor ainda né. Ahn... Esse aqui eu não usei até agora velho. Não pode recuperar o alcance de movimento até um surto feroz ser concluído. Ahn... Eu não usei esse até agora velho. Agora que eu vi que tem esse botão aqui cara. É surto feroz é quando eu atinge isso aqui né. Ahn... Eu posso recuperar o movimento inteiro de campanha. Ahn... Que que é o negócio do bug que o pessoal ta usando e tal. De ganhar movimento infinito. Eu acho. Tá isso. Agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Um exército do Malekith perdido aqui. Rida dos Ursos... Aqui tá contando aqui né. Show. Só pra ter certeza que vai ficar devastado essa região aqui. Liberate não. Só devasta. Então... Foi todos aqui. Foi aparentemente então. Mas um concluído. Aqui você pode colocar esse aqui também. Que eu coloquei o Malagor que é muito boa. Proteção. Ahn... Esparar corrupção. Não sei onde ta indo esse cara aqui mas... Descobrimos depois. Acho que o Carlos vai vim devastar esse ferro branco aqui. Acho que o Carlos vai vim devastar esse ferro branco aqui. Tá do lado da cidade. Renda extremamente alta aí né. Descobrimos. 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 Vou chegar voltando 1%. Então pera aí... Se eu pegar essa cidade aqui... Não tem nem visão da cidade aqui da direita. Descobrimos. 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 Sei que tem mais cidade pra cá mas eu achei que ia ter visão né. Quando eu... Fizer essa pedra de rebanho aqui. Mas aparentemente não. Coloco mais vida pro Taurox. Sede anti-natural. Nunca é o bastante. A comida, a bebida, a chacina nunca será o bastante. Deixar esse tanque mais tanque do que ele já é. E aqui... Pode colocar o Atacadador do clã. Mais vezes que eu não maximize ainda. Vocês aí embaixo. É hora de fazer o circuito exótico. É hora de fazer o circuito exótico. Aqui o negócio vai ser louco. Mas com a pedra de rebanho aqui vai ser super de boa de pegar o resto depois. Dá até pra resolver aqui, aparentemente. Poucas baixas. Vamos ver. Poucas baixas. Perga a pedra de rebanho. Vamos espalhar a peste. Vamos pegar a visão. A Gunner Sir Kron. Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sobrevido pelos Daui em alto mar. Foi feito com runas à prova d'água. Que arma do que você está usando? De recuperação de vida, né? De recuperação de vida, né? Frenesi. Você é o manto da irrealidade. Ok. Aqui pode colocar a força da arma. Vou atacar esse cara aqui. Olha o tanto de ponto que eu vou ganhar disso aqui, meu amigo. Pode cair um turno de boa. Aí no próximo vocês saem atacando. Aqui vamos colocar... Essa parada de spoiler aqui. Quem que está sem armadura que pode usar essa armadura de spoiler comigo? Você. E essa armadura aqui... Corazes do Assombrador. Você que afeta o alvo voador só não é? Não. Então pode usar essa aí mesmo. Então você já foi, você já foi. Malagor já foi. Tripa. Já mexi também. Ok. Precisamos de quanto aqui agora? 500, né? A gente está com... 375. Ah, tem que ver essa cidade aqui do ponto Rocha Gris. Me deixei passar, né? Ah, e o cara que estava recrutando aqui. Cadê você? Vem provavelmente para lá para mim. O que mais eu posso pegar aqui com você? Mais criadas do caos. Talvez eu possa aumentar com essa vastidade gigante também. A gente consegue recrutar gigantes aí. Pronto. Bonito. Bantaria também dá? E aí você pode recrutar mais dois lanceiros. Do outro eu estou com um. Um, dois, três, quatro. Tá certo. É o mesmo arqueiro então. Só para encher espaço aí. Passemos. Cadê seus exércitos, Madamundi? Vamos descobrir agora. Fugindo. Boa caos. Fez meu trabalho. Os fortes sobrevivem. Os regimentos e batalhões dos civilizados não são pare para a força da manada. Esmaguem as fileiras e profanem as bandeiras. Temor obtido em batalhas mais 20%. Ok. Esquejo ali também. Taurox. Temos uma longa viagem até as nossas cidades aqui. Aqui é a parada. Nossa, muito estranho que não pega temor. Nem aqui ó. Uma província que não pega direito. Porque tipo, eu cliquei aqui e não reconheço a cidade. Essa cidade aqui não reconhece a da esquerda e a da direita. Complicado isso aqui hein. Alguém vai acabar pegando de volta isso aqui. Mas... Coloca o furo primitivo para você meu caro. E agora a hora de conversar e destruir tudo aqui em volta né. Então... Você vem para a cabeça de Xotec. Essa bandeira aqui de fúria. Pode colocar uma infantaria aqui. Dessa aqui. Eu não quero perder minhas infantarias. Então pera aí. Pera aí que a gente já luta. Pesquisa. Deixa eu colocar... Extensa para Cria do Caos aqui. Da Cria de Guerra do Caos. Pesquisa. Hum... Pensa que tem mais armadura para rebanho de gores e best gores. Vai ajudar. Se você... A gente poderia ir para o Brejoburgo né. Não tem como vocês imperiais segurar a gente. Deixa eu ver então. Mantenção. Quer dizer. Reposição. Aí você pode voltar aqui. Se ele tentar uma pedra de rebanho você embosca eles. Ou não. Porque teoricamente você não está com movimentos. Estou no 9%. Eu cliquei e tinha dado 10 em. Que sacanagem. Aqui Buffalo Bill. Pode colocar... Vida. Poção da Força. Negri de Curva e Escolta nesse frasco de vida austera. É uma Poção de Força. Permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Tá. Tauroga já mexi você. Você é o que está acertando aqui. Thomas. Ferro Branco já caiu. Então aqui também você está livre agora para descer. todo esse caminho. Vai demorar um bocadinho. Mas... Daqui a pouco você está lá. Malagor. Tem uns exércitos aqui perdidos. Esse cara aqui vai tentar colonizar provavelmente... Ferro Branco. A única cidade que eles conseguem colonizar aqui em cima né. Mas o Malakiv está sem cidade. Então eu não sei como acho que ele vai agora. Quer dizer, sem cidade não. Ele está com a cidade do Hakkar. Só acho que ele acelerou né. Então ainda tem isso. É melhor isso aqui para ter que apalhar o movimento de quem chegar aqui na região. Agora vamos lutar aqui com o Fazol. Para não perder a minha infantaria né. Eu não posso dizer que ele... Eu não posso dizer que ele... Dá para a gente colocar os cachorros aqui. As carruagens de javaleiro Aqui Aí vocês vêm pra cá Pra cá Vocês aqui Mantícoras, já vou mandar vocês Dar pra se matar, que é o que vocês fazem de melhor Vamos, mantícoras Vamos aqui, qualquer infantilha deles Só se joga, vai, seja feliz Vocês vêm pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá, vem pra cá Arquilha já tocou o alcance Cachurrada vem pra cá, carruagem pra cá General vem pegar o sapinho Pois é, já foram perguntar onde estava a campanha do Taurox Nem parece que eu fiquei sexta-feira inteira fazendo live disso Eu nem ia fazer isso Mas enfim Já está Oi, já está Obrigado Ele Agora vai Abra A O sapão dele está quase morto. O sapão dele está quase morto. O sapão! O bichão escuro! O sapão! O sapão! O sapão! O sapão e a água nos atraem. Não, Kuba! Está lá. Está aqui, pode devastar com reposição. Armadura do aço prateada. Essa ilusente armadura completa de prata é leve, mas ainda com ferro portador e bastante proteção. Sem dúvida, é a marca do artifício elfo. Beleza, pode ir para cá. Pô, de novo deu 9%, é sério? Está brincando comigo. Uma pegadinha. Então você roubou para a infantaria, cara. Isso daqui. Qual era do rebanho? Uma convocação à guerra que arrasta todos com sua carga cafcofônica. O prêmio é a glória ou a morte sanguinolenta. A morte já foi. Você quer ver quando liberar a DLC para todos modos não achar e liberar a cidade de Ogro? Provavelmente, mas... Primeiro ela tem que existir no jogo, né? Eu acho que só é rara a descrição mesmo, mas ela não deve existir no jogo ainda. Morgor! 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 Eu tenho que esperar o gigante dele. Aí ele vai vir para cá devastar a cidade aqui da... Da consagrada para mim. Essa pele de rebanho ficou muito top, ela pega muita região, velho. Isso daqui vai dar uma pontuação do caramba, velho. Para onde você vai, Malekith? Seus terrenos estão acabando. Esquegue! Você tem cheiro de Ungor e não humano É, é um Norskano, né? Não esperaria outra coisa Vamos fazer essas tropas, amigão, porque você tá de aliança Com os afogados e eu vou atacar eles Então, sem alianças Norskano tem cheiro de boi, confirmado, gente A gente já viu Isso aqui também, só que faltava, né? Vamos esperar ganhar um tributo com o escritor, velho Foda Será que tem alguém aqui no monumento do sol? Castro Humanos Os Castro Humanos mina as forças mentais e físicas É uma arma temida no velho mundo E com razão Bons contra infantilha mais 8, habilidade de ataque de magia E habilidade Castro Humanos Tira a liderança É bom não querer saber o que essa arma faz, não Eu acho Você vai ficar com a massa da imundícia, não é que é boa Mas agora você vai usar a carruagem Lamina Gore Quem for forte o suficiente para domesticar os poderosos indômitos Lamina Gores Poderá usá-los em carruagens Então usaremos Taurox Seguimos nosso caminho Se não vai chegar na cidade, mas tá quase Seguimos nosso caminho Boa tarde Boa tarde, senhores Tudo bem? Olá, Malekith Veja quem veio te visitar de novo O cara não deve aguentar mais, né? Por favor, alguém tira esse touro daqui, velho Opa, não, calma aí Não vou botar agora, não O cara deve estar no limite com os touros já, velho Aparentemente, o cara pegou o peste ali Todo mundo ali em cima, boa Pode esperar que você vá com essa cidade agora Faculdade, faculdade Mas aqui vai ser um rolê Vai ser um rolê, dar tudo isso Mas tá todo mundo descendo aqui agora Inclusive o Malangor vai descer, eu vou bater nesse cara aqui Olha, ele tá me enchendo o saco Nossa, eu ia pegar o Malangor no caminho, Tripa O Tripa tá com dois R's É que tava assim já, né? Mas deixa só um Tô com cinco peras do rebanho Só não tô perto o suficiente pra fazer várias Nem povoado o suficiente pra fazer tudo isso Onde eu tô Fúria bestial baixa? Quem tá com fúria bestial baixa? O cara que tá recrutando, né? Certeza Olha lá Era impaciente pra caralho, né? Totalmente impaciente Ahn, põe o Minotauro Armas comenta aqui Vou colocar o Exército do Tauro aqui depois Vou agora Exército futuro está a caminho Corram enquanto podem Cara, eu não acho que o Skrook nem tá vivo mais Vamos ver aqui em cima Fiz quem é que tá vivo ainda O Achaxin tá vivo O Clã Ashing aqui Só Só, dos importantes só Sim, os mortos vivos pegaram peste É um problema sério Os mortos vivos pegam gripe Porque não tem salvação mais Colônia do Novo Mundo foram destruídos Que coisas Não beijam o sapo Encontraram o lar de um réptil alado Uma bobinação mutante Horrenda E a criatura está lá Podemos tentar domá-la Para fortalecer o rebanho Embora pareça loucura Ou podemos respeitar O seu repouso tenebroso Vamos deixar a criatura em paz Já tem bastante dele já Malekife Cara, vou fazer uma pedra de rebanho Só pelo Só pelo fazer Mortal desafeto A rida das terras sucumbirá Seja diante de uma espada De uma flecha Ou de um poder arcano As magias mais obscuras Como se não bastasse agora Depois de tudo isso Que a gente já deu Pro Tauroki de poder Ele tem frenesia agora Então Né Aí, agora Agora entendi Então toda vez que aparece Esse evento aqui O Surto Friado Alcançado Eu posso fazer isso aqui Recuperar o alcance de movimento Plow E aí eu posso fazer Isso daqui Plow Eu não estava usando isso Troca para a instância De negócio aqui Plow Aí vem para cá Usa isso aqui de novo E esse é o bug Esse é o bug Tá vendo? De movimento Vê o tanto que eu andei ali De onde eu estava? Aí dá para você repetir Aí você clica de novo aqui Plow Infinito Esse é o bug de movimento Que o Taurox está no momento Aqui do jogo É infinito Aí ó Peguei a cidade aqui Não vou fazer para dizer rebanho Vou devastar Eu surtei natativo Certo? Certo? Renovei Andei Tá lá Parei aqui Renovei de novo Agora parou Mas esse Miner Não deveria te impedir Ah pera É porque eu gastei Acho que muito Não Continua normal ainda Continua normal Continua normal O conselheiro tentou me parar ali Mas não conseguiu não Aí vem para a água Movimento Fim do surto psicótico Seu surto psicótico terminou Se não vai ser batalhas consecutivas rápido bastante Acabou perdendo muito impulso Vença a próxima batalha para iniciar um novo surto psicótico E tente receber as recompensas do Deus no escuro Ahn 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 Tá certo É assim mesmo que vai funcionar a mecânica dele É assim mesmo É assim mesmo Tá certo É desse jeito que tem que funcionar Então você tem o Opa Olha o que eu achei aqui Tem o impulso Que você ganha aqui do surto Que você pode ir gastando Para ganhar a batalha consecutiva Enquanto você estiver ganhando a batalha consecutiva Você consegue Continuar andando Ok Se eu tivesse usado isso no começo da campanha Talvez eu teria acabado muito mais rápido Mas Foi bom de qualquer jeito Vou investir no mortal aqui Os homens feras sempre avançam Buscam o batalha Eles jamais cessar Eles não conseguiriam Mas eu atravessei o mapa ali com o impulso Tá aí aqui Eu peguei recompensas Inclusive Não peguei Pega esse ambi-sangue aqui Caralho você está ganhando 700 em Albion Parabéns Investida mortal para o Taurox Deixa ele A besta enjaulada com ódio Permanece com ódio A pena é que eu não vou conseguir fazer o ritual aqui Porque não tem como aumentar a pedra de rebanho Não tem nenhuma cidade que pega Se ilustra Se ilustra Te ligam Se ilustra Eu quero emboscada 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 Ah foda o seu luto então mano, pô que saco velho Hum, ta no cantinho ai Escondido no cantinho a gente vai fugir velho, que porra é essa? Você vem aqui, Minotauro, Infantarias Vem pra cá Vocês, fica aqui Só escolher um alvo aqui vocês Carruagem vem pra cá Infantarias, avança ai Táxi Táxi Cadavra inchado, vamos jogar um cadavra inchado pelo meme Somos uma esfera, não precisamos pensar, só se joga Vem pra cá Carruagem vem pra cá Carruagem vem pra cá Carruagem vem pra cá Vai explodir bem das fronteiras dele também Zumbuz Carruagem vem pra cá 제발 Qająé Topica Subiu Mandeira Um comandor Vai explicar TemORD Pocah Whichicia Doce Ezef já foram Pode sair com vocês também Ezef já Acabou-se já Algumas batalhas morreram, mas... Tudo certo Acabou-se 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 Vai Deve Acabou-se Devastar a cidade aqui né, porque brincando a gente tá emboscada, mas tudo certo. Devastar no próximo turno. Um turno de atrição pra gente aí. Sereia extinta, atenção, me escuta cabada, ela partiu pro baú de estroféus. Tomara que nunca volte, Clarpia, derrotou o Silostra Barbata nefasta, chance de erro de magia é menos 5%, ventos iniciais de magia é mais 15, ventos da magia inicial do inimigo é menos 10. Ok. Aqui... O que muda isso aqui? Só o alcance de movimento e a guarnição também né. Eu quero ver se tem alguém aqui nessas ruínas aqui. Deixa eu ver. Não tem ninguém, velho. Alguém devastou antes de mim aqui? O que acontece? Ah, você que tá aí empolgadinho, meu amiguinho. Vamos lá agora pra cidade que eu falei que você vai. A Malagor também tá passeando lá em direção aqui embaixo. Finalmente agora vai dar pra colocar o herói do seu exército. Primeiro vem até aqui. Vai lá a costela. Vai lá a costela. Acho que isso aqui já é uma dica do que tá por vir aí. Passemos. Acho que o Skega vai querer vir pra cima de mim agora que eu tô mega machucado ali. Tô de olho em você, hein, vórtice. Vou pegar a espada de Keane para o Taurox. Essa vai ser de mim maior, vigar isso. Passemos. Acho que se eu pegar a espada de Keane para o Taurox eu quebro o jogo dos dois. Melhor não, né? O jogo não vai conseguir calcular a fórmula de ataque deles. O que é que ela disse? Pegado na espada de Keane. Tem que pegar a espada de Keane, velho. Óbvio. Como é que você segura a espada se você não pegar a espada? Tem que pegar firme. Olá, Rakkarte. Tchau, Rakkarte. Mestre de nenhuma fera. O senhor das feras tá morto. Lunga vida o senhor das feras. Derrotou o Rakkarte. Liderança menos 5 para as unidades monstros igual as inimigas. Monstros contra a liderança gigantes mais 8. Taurox. Ah, bom demais agora. Pode colocar aqui agora, Taurox. Deixa eu ver o que eu posso colocar mais para te deixar uma besinjaulada com ódio. Investida. Investida. Mano, olha o tanto de bom investida que o Taurox já ganhou, velho. Esse verdinho aqui. Cê tá doido, velho. Algumas criaturas investem com tamanha fúrica até o chão estremece sobre seus pés. Condizente. Com a descrição. Chega de bônus. Nada. Bônus hoje. Bônus amanhã. Bônus sempre. Devastado. 13% para garantir, hein. Sempre falta. Pega um desse daqui. Dá para aumentar essa e faltaria? Não. Precisa de 678. F. Então pega mais um desse. Pega a cria do caos para fechar aí, velho. Clor de penas. O corrente com plumas de muitas bestas. Os vetiscos permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Esse é bom para o Malagor, velho. Se não tiver nada melhor para ele. Até bufei muita carruagem aqui, né. Eu ia focar em carruagem. Esse exército daqui. Carruagem... Posso colocar esse. A gente corta a gente já está bufada. É bufantaria. Carruagem sem infantaria não vai ser muito útil. Aqui vai mais vida para o Buffalo Bill. E aqui você pode construir o negócio das carruagens. Junto com esse daqui que dá essa habilidade boa. E esse daqui vai pegar a infantaria melhor. Vamos lá. Você vai descendo aqui, né. Nosso guerreiro gadão. O que eu tenho a fazer aí, velho? Está tudo devastado. Parece até que chegaram antes da gente, como eu falei. Vou usar o Javali. Deixando aqui... Tá tudo devastado. É ? É um dos outros 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 países. Vou jogar aqui em wilde. Vai para o Javali. E a partir de volta das carruagens. Se tem um dos outros Javali. Para o Javali. Apenas a caixa de um minuto! Apenas a caixa de um minuto! Eu acho que compensava fazer uma pedra de rebanha aqui onde eu devastei agora Ele pega o Fjord de Trolls e se eu não pega, compensava ir fazendo o Fjord de Trolls Parei lá então, com hora que ainda tem cidade escondida Eu tenho que melhorar o exército mal agora ainda Arthur, enquanto ele não dá para fazer não Sem pressa, não tem tempo ainda para fazer Malekith desesperada tentando expulsar a gente de parar de perseguir ele Não vai rolar não Malekith Lua negra, reposição Sempre Sempre Hummm Será que dá para fazer um túnel marítimo daqui para cá? Acho que não Aqui não vai dar para ter uma capacidade de saquear também né Então temos que ir nadando Vamos manter o Tartarox longe da sua província Alugue uma ilha Ora ora ora, você não é mais Namund Com peste no exército, quem será que fez isso com ele? Nunca saberemos Pesquisa disponível Hummm Vou expulsar os antigores aqui Desculpa perguntar, sou meio lento no Iron Man Mas o que é considerado grande no jogo fora dos monstros? Cavalaria, qualquer coisa Spicer Quando você clica aqui no cartãozinho Tá vendo esse bonequinho aqui ó Esse bonequinho aqui, ele quer dizer o tamanho da unidade e entidade Então se você clicar aqui no Unger, ele é pequeno Esse aqui é o símbolo pequeno Se eu clicar no touro Tá vendo que o bonequinho aumentou de tamanho? Então pequeno é esse bonequinho aqui Grande é esse aqui Cavalaria é considerado grande Monstros esses aqui que tem no Iron 12 de tamanho Entidades únicas normalmente são monstros Hummm Quem ia não mexer ainda O Nakai tá por aqui ó Não tem Skaven Esse é corrupção do Chaos Mano, quem demonstrou tanto aqui? É aqueles ritos do Chaos mano, certeza Esses ritos do Vortex aí atrapalham muito a máquina Ela não sabe nem o que vai acontecer né Mas não tem nada Malagor O que você tá indo agora? Eu tô até aqui Malagor Pra eu mexer no seu exército enquanto você tá andando vai O que a gente tem que pegar aí agora? Hummm Dá pra trocar Essa galera aqui é melhor né? Só em defesa Achei alguma coisa. E aqui vão construir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Querido caso a gente já tem 4 aqui, né? Já tem 2. Então vem pra cá, vamos fazer esse daqui. E aí pode pegar também... Esse daqui pra carruagens. Se bem que eu já botei unidades rápidas aqui nesse do meio também, né? Então gigantes. Gigantes e Cygors. Tá, já mexeu todo mundo pra mexer. E é isso aí. Acho que falta só o porto do saldoador pra devastar aqui. Senão eu já vou fazer o ritual. Acho que não tem mais nada pra devastar ali. Mas dá muito. Tem uma brilhante ideia também, como toda a máquina que eu tô atacando nesse board aqui, de fazer o ritual bem na hora que ele tá mais prejudicado. É genial, velho. O cara tá com uma cidade e faz o ritual, velho. Uma cidade. Ah, aparelho de espelho d'água também conta. Interessante. Interessante. Esse aqui não conta pra nenhuma, né? Derrota corajosa. Uau. Atenção. Com certeza. Atenção. 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 Malagor pode colocar presença de Mozeb. Tipo, fogo me faltaria depois aí. Cadê aqueles homensfera que tão escondido aqui? Tem algum lugar aqui, com certeza. Os personagens estão aqui na província ainda. Estão com certeza aqui, velho. Giro que ele pode atacar aqui, segurar aqui a aurora. Essa marca aqui, pode colocar pra esse cara aqui. Inclusive... Nada pra fazer aqui, a pedra de rebanha. O que o jogo quer tentar matar minhas unidades? Por causa dos cadáveres inchados? Não tem nada aqui, velho. Esse cara aqui... Agora é só o bonde dos monstros lá de cara pra explodir os cadáveres inchados dele e a batalha vai acabar. Observe. Só os monstros aqui, dois touros. Vamos dar fogo amigo no seu inimigo aqui, ó. Vamos dar fogo amigo! Pronto, vou bater o exército inteiro dele. Toma! Mais uma vez... Matei mais um pouco do exército dele. Glatronni! Toma! Gorgon, vou pegar o cadáveres inchados ali deles. Tinha dois. Estão andando juntinho ainda. Explosão com efeito ainda. Meu amigo, que batalha difícil, meu! Uau, foi tão difícil! Veja como morreu três unidades. Tchau, tchau!